24.411 da Serro, Corinto, Belo Horizonte, saindo aqui de Curvelo agora às 8h20 da manhã. Número 15 da sertaneja, saindo agora para Inimutaba. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegando no Serro ali, 36.523, na linha Belo Horizonte Serro, via Datas e Curvelo. Chegando ali o 340 da Sertaneja, na Cordesburgo, Curvelo. Essa linha de Cordesburgo, ela pega uma zona rural que fica perto lá de Cordesburgo, chama Murundu. Por isso que o ônibus chega aqui sujo. Porque de Cordesburgo a Curvelo é só asfalto, né? Mas a gente vê aí que o ônibus chega sujo, porque pega a zona rural lá de Murundu. E aí... 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 E aí...